Vemos que o cara colocou um imãzinho ali, gente. Eu não sabia que ele colava imã no negócio da esteira ali, da escada rolante. Não sei se cola ou ele colocou ali, porque o negócio dá a volta. Tá vendo que ele tá com um paninho pra poder limpar? Eu acho que ele fez uma espécie de marcação pra mim, né? Ele colocou um negocinho pra quando o negócio voltar, ele ver que já foi, voltou, entendeu? Porque até subir em cima, eu acho que até subir em cima e voltar, né? Porque ele passa lá por baixo, eu acho que já secou. Então, pra ele ter uma noção mais ou menos da onde que tá ali o negócio, pra ver se ele limpou até o final. E ele vai mostrar pra gente ali. Vamos ver, gente, se é sujo o negócio ou é limpo. Cadê a rodinha, gente? Não sei, mas que demora essa rodinha, hein? Mas também, né? A escada rolante. Vocês queriam que é ainda mais de shopping. Quando é a escada rolante de shopping, é super gigantesca. Ele vai ali em cima, cara, e volta. Não tem ninguém. O shopping deve estar fechado. Ele deve estar dando a última manutenção dele. Olha lá, gente. Ele colocando a mão ali. Cadê? Olha lá, o negocinho. Olha lá. Eu acho que era o negocinho. Vocês viram? Eu vi, eu vi. Olha lá, ele mostrou. Ele viu o que passou, gente. Olha lá, o negocinho. Ah, o negocinho. Nossa, sujo.